Boa noite, boa noite gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Gente, eu tô no estado hoje, vocês veem só pela minha aparência, que parece que tacaram fogo, apagaram a paulada Stanford, que proporciona isso pra gente. Enfim, cara, esqueci tudo que eu tinha que falar. Ai, que desgraça. Boa noite, espero que sejam todos bem, tenham tido uma boa semana. Quinta-feira, gente, quinta-feira é um dia muito bom, porque quinta-feira Saturno tá na constelação de Júpiter. Tô brincando, galera. Astrologia. Não falarei sobre astrologia, que senão vão me cancelar. Enfim, tudo bem com vocês? Eu já perguntei se tava tudo bem umas 37 vezes, mas enfim. Pontos importantes para a pré-aula de hoje. Não notem a minha aparência, vou ratear, tipo, na hora de falar, claro, vou explicar tudo certo, né, senão não tem propósito. Vou ratear muito. Enfim, eu acho que não sei porque eu esqueci o que eu ia falar de novo. Galera, pré-aula hoje vai ser rápido. O que é pré-aula? É os cinco minutinhos que a gente fica enrolando, vai ser rapidinho hoje, tá? Não vou enrolar tanto, vou dar a minha aulinha. Bem... Ah, o que que eu fiz cagado aqui no meu computador? Para, Pedro, para pra fazer... Tá, vamos lá. O que que é a aula de hoje? Implicer Information, né? Deixa eu ver. É, Implicer Information. Bah, hoje a aula vai tá... Clica, computador. Foi. Deixa eu mandar os boas-noites aqui. Ah, que bom. Meta de ter esse motivo de atraso. Gente, desculpa, eu tava apresentando uma coisa pra esse tempo. Porra, não tava nem apresentando. Se sobrar um tempinho no fim da aula, eu mostro pra vocês o que que eu tô fazendo. Tá louco, vou me formar daqui a três semanas. Vou me formar dia nove. E aí a gente tem o... Não é um TCC, entendeu? É o negócio de que seria o TCC, mas não é TCC o nome. E aí eu tenho que terminar. Tá pronto. Deixa eu falar. Tá pronto. Já terminei ele dia quatro, se eu não me engano. Só que tem que fazer umas coisas a mais. Aí tem que... Toda a questão de quem vai ser a bancada. É uma... Uma loucura, família. Mas tá tudo certo. Vão ser longas três semanas, mas que eu espero que vão valer a pena. Estão todos convidados pra minha formatura, quem quiser assistir pelo Zoom. E até a apresentação. São todos convidados. Não sei se pode entrar todo mundo, mas eu tô convidando. Então sintam-se convidados. Quem quiser participar, me avise. Que aí eu deixo vocês participarem. Ok? Vamos começar a aula de hoje? O que eu quero falar pra vocês? Hoje a aula vai ser bem rápida. Não porque eu estou com pressa. Não, porque se a aula for de três horas eu ia estar aqui, que o meu objetivo é ensinar aqui. Ela vai ser rápida porque é um assunto rápido. Mas é um assunto muito importante, como eu venho falando, ok? Só me confirmem. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Porque eu tô com a lapela e a lapela ela tá por baixo do meu moletom. E aí pode ficar raspando e ficar com um chiado, ruído. Outra coisa que eu quero falar é que está um frio desgraçado. Desgraçado. Gente, eu estou com dois moletons, calça e duas meias. Eu acordei e estava zero graus. Agora não tá tanto. Agora tá tranquilo. Agora tá quatro graus. Mas está muito frio, tá? Eu ia dar aula ali, no outro canto, porque o ar-condicionado pega direto. Mas eu não gosto da parede, então eu vou usar esta. Mas a gente finge que nada aconteceu. Gente, meu cabelo tá péssimo. Ai, que horror. Eu vou ficar só assim, ó, de fundo. Ah, não tem como deixar de fundo, porque... Tá. Vamos começar? Ah, o homem é aulas e palestras. Bravo. Ah tá, entendi como bravo. Então, gente, parece que eu... Vamos? Vamos começar? Tá. Então vamos lá. Vou mostrar minha tela pra vocês. Cara, eu não vou conseguir levar essa aula a sério, porque olha os bonequinhos do slide, velho. Cara, os bonequinhos do slide de hoje estão muito na droga, sério. Eu tava programando a aula e aí eu... Eu passei o tempo inteiro rindo dos bonequinhos, porque eles estão muito chamados. Ai, cara. Enfim. Da minha cidade tá 31 graus a 7... Porra, 31 graus, cara. Que sonho tá 31 graus aqui. A gente vai chegar a zero antes da minha noite, com certeza. Tá? Vamos começar? Deixa bater um tempo bom ali pra eu cortar o vídeo depois. Eu falo que vou cortar o vídeo depois, nunca corto. Mas enfim. Bah, tô péssimo, galera. Péssimo. Podemos começar, galera? Me digam aí. Ah, as mesmas recomendações de sempre, tá? Mandem dúvida, eu vou estar aqui pra responder tudo isso. As mesmas recomendações de sempre. Eu nem preciso falar, porque vocês já sabem, né? Tem alguém novo aqui? Se tiver alguém novo, me diz. Por favor. Eu queria esse fio. Bate na madeira, menina. Bate na madeira. Eu só aceito esse fio se for nos Estados Unidos, é que eu não aceito. Tá? Eu tô esperando ele bater um tempo pra gente começar. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma aula de SAT TOFOL aqui para o alumínio M60. Meu nome é Pedro Doleschi. Eu sou o orientador de estudos para essas duas provas super importantes para o nosso processo de aplicação. Bem-vindos à continuação da nossa aula de SAT Reading. Hoje a gente vai falar sobre Implicit Information. Na última aula a gente falou sobre... Na última aula sobre SAT Reading, a gente falou sobre Explicit Information. Hoje é basicamente o contrário. Tudo que a gente viu na aula de Explicit Information, a gente vai virar ao avesso e introduzir e entender este tema que é o Explicit Information, que é uma das questões de SAT Reading que mais cai na tua prova. A gente tem em média de seis a oito questões desse tipo. Então é muito importante a gente entender. Hoje a aula curta é um assunto simples, mas muito importante, como eu já falei. E se tu pegar ele, eu acho que ele é base para vários outros exercícios que vão vir similares, ok? Então, sem mais delongas, muito bem-vindos. Peguem caderno, peguem água, peguem caneta. E vamos começar a nossa aula, tá bem? Bom, galera. Começando já, falando sobre Explicit Information, vamos entender o que tem no nosso teste, tá? Bora lá. Galera, no teu SAT, a tua prova que tu for fazer, tu provavelmente vai ter de seis a oito perguntas, como eu já falei, que pedem que tu faça interferências com base nas informações presentes na passagem. Então, o que isso quer dizer? O que a passagem implica? O que a passagem sugere? O que isso quer dizer, novamente? É tu fazer a interpretação do que está escrito ali. A gente viu na nossa última aula que Explicit Information são informações que tu tem escritas no texto. Então, só de tu ler o texto, tu já consegue entender, tu já consegue pegar a informação porque está explícita, está escrita ali. Então, tu não tem que mudar nada o que está ali, tu não tem que interpretar. Tu leu é a resposta, ponto. Em Place and Information, a gente tem essa diferença. A gente precisa ler o que está no texto e fazer a lógica, entender, até mesmo interpretar o que está ali. Mas não usar a nossa imaginação. Vocês vão entender que a gente vai falar isso no Tips and Strategies, tá? Então, peguem o que a gente falou na aula passada e invertam. A aula passada, o que a gente dizia? Vai estar 100% escrito no texto a resposta. Aqui não. Aqui vai estar no texto, mas vai estar implícito no texto. Então, tu tem que fazer uma interpretação para achar a resposta certa. Ok? Essa é basicamente a definição do que seria uma Implicit Information, tá bem? Continuando o que tem no teste, que não coube num slide só. As perguntas de informação implícita, que seria o que a gente está falando, né? Implicit Information, elas vão pedir que tu desenhe conclusões lógicas baseadas em evidências declaradas. Então, foi o que eu falei. Tu vai ter uma evidência, tu vai ter algo dito, só que tu tem que pegar isso, fazer uma lógica para entender o que isso quer dizer. Tá? Então, por exemplo, a gente... Ó, lá vai os exemplos do Pedro. A gente está falando de uma banana. Eu sempre o meu exemplo da banana. A gente está falando de uma banana. E aí, a Explicit Information estaria no texto assim. A banana é amarela. Ponto. Explicit Information. Tá explícito que a banana é amarela. Implicit Information. O que que seria isso? A gente diria... A banana é da mesma cor que um melão. Melão é amarelo, né? Se não for amarelo, vocês imaginem um melão amarelo. A banana é da mesma cor que um melão. A gente faz a lógica. Qual é a lógica? Se a cor do melão é amarelo, então a banana também é amarela. Tá? Essa é a diferença da Explicit Information e Implicit Information. A gente tem a informação no texto. Preste atenção. O que eu falei que a banana é da mesma cor que o melão, está dando a informação que ela é amarela. Só não está dando diretamente. Ok? Então, eu não precisei usar a minha imaginação de jeito nenhum pra entender que característica seria essa. Não. Ela é da mesma cor que o mamão. Melão, desculpa. Mamão é... Não sei o corão. Mamão, deve ser laranja. Então, a gente tem a resposta. Só que a gente tem que entender e fazer a lógica pra chegar nela. Ok? Deu pra pegar? Me confirmem aí. Aos que assistem gravados, o mínimo que vocês têm que fazer é quando eu perguntar Deu pra entender vocês gritarem meio alto? Sim! Pra eu ouvir da minha casa. Ok? Continuando. Tá. Então, como a gente fala sempre, vocês devem estar cansados de ouvir a repetir, essa é a prova mais padronizada que existe. A segunda prova mais padronizada que existe. A primeira é o TOEFL. Então, quando tu tiver implicit information questions, elas vão sempre estar apresentadas esses três modos. Based on the passage, it can reasonable be inferred that the author implies that. Então, traduzindo, baseado na passagem, isso pode ser razoavelmente inferido e o autor dá a entender. Preste atenção nesse dá a entender. Tá escrito aqui. Implies. Então, implies. Implicy. Implicy. Implicy information. Então, tu consegue fazer a lógica. Pô, li o implies, tu viu? Não é uma coisa que tá direta. Se tu tem que fazer, tu tem que imply, tu tem que fazer o... tu tem que inferir o que tá no texto, significa que ela não tá direta. Então, tu já vai ler o texto, se tu voltar no texto, de uma forma diferente. Tu leu o que tu tem que fazer essa interpretação, então tu vai ler de uma forma diferente, tentando interpretar. Por isso que é legal o SAT, porque ele, na resposta, na pergunta, ele já diz o que tu tem que fazer, tá? E é muito simples. Implicy. Pra tu fazer essa relação, leu esses três tipos de perguntas, já sei, pô, isso é uma implicit information. Então, a resposta não tá direta no texto. Eu tenho que fazer uma... uma sequência lógica, tá bem? Continuando nesse último... esse último parágrafo aqui. Então, como eu já falei, vou repetir pra quem quiser anotar no caderno. A resposta, ela não é declarada diretamente na passagem. Mas ela é claramente implícita ou sugerida. Como eu já falei, o exemplo da banana que a gente acabou de falar. Então, na verdade, geralmente vai ter... É uma observação que eu faço. Geralmente vai ter a tua resposta em uma ou no máximo duas linhas. Então, tu não tem que ler o texto todo pra achar essa resposta. Lê o... Ai, eu fico mudando essas coisas aqui. Lê uma, lê duas linhas, já vai estar ali. Tu não precisa fazer... Ler todo ele, tá? Então, isso é uma coisa importante pra vocês também. Perguntou uma implicit information? Volta só onde fala sobre aquilo. Não precisa ler todo o texto, tá? Tem uma palavra muito boa aqui. Authorite. Alguém sabe o que significa essa palavra? Essa palavra significa rodeios. Então, é uma palavra muito estranha, porque rodeio aqui no Rio Grande do Sul é outra coisa. Então, traduzindo literalmente o que tá escrito ali embaixo, né? Fazendo a translação, porque não é tradução. Deixa eu... Deixei o meu conhecimento inútil. Na verdade, geralmente haverá uma ou duas linhas específicas na passagem que chegam muito perto de fornecer a resposta sem rodeios, ok? Então, sem fazer muita viagem, sem fazer muitas coisas, tá? Isso é o que tem no teu teste. Deu pra pegar? Se deu pra pegar, vamos passar para os Common Errors. Confirme aí. Ah, galera. Tá, bora lá. Common Errors. A gente tem três ou dois, eu não lembro quantos eu trouxe. Acho que dois, tá? São erros muito comuns. Então, se a gente analisa o erro que as outras pessoas fizeram enquanto faziam a nossa prova, ou que faziam esse tipo de pergunta, no caso, a gente consegue identificar quais são os erros comuns, né? O como está escrito no nosso slide e como a gente pode não cometê-los. Por isso que é importante a gente trazer. Porque esse é um erro comum que muita gente comete. E se tu entende que esse erro acontece, tu vai fazer de tudo para apaziguar o que traria esse erro, o que induziria a tua pessoa a cometer esse erro na hora da prova, tá? Ok? Então, o primeiro erro que a gente sempre fala é o Misplaced Information. Esse é um erro que muita gente comete em todo, todo o teu SAT Reading, tá? Como eu já falei para vocês, principalmente no Tips and Strategies, muitas vão se repetir. Common Errors também vão se repetir, porque muitas tu tem que fazer uma... muitas tu tem que fazer essa lógica de entender esses erros comuns. Então, por exemplo, Misplaced Information é um erro de Implicity e de Explaced Information, duas completamente diferentes. Então, por isso que é legal trazer em tópicos desse jeito, porque são erros que tu consegue entender e são úteis, eu ia falar úteis, e são úteis para toda a tua prova. Tá bem, galera? Então, vamos lá. Primeiro é o Misplaced Information. As perguntas erradas, galera, elas geralmente se referem a informações que estão presentes na passagem, tá? Mas elas não estão relacionadas com a pergunta que foi feita, ok? A gente comentou isso, a gente sempre comenta isso, de fazer uma pergunta e dentre as alternativas, todas estão certas para o texto, mas não porque a gente está perguntando. Então, foi o que eu falei para vocês. A gente fala, eu dei até um exemplo do morango e da massa, do morango e da banana, como sempre. Eu falei para vocês, pô, a gente passa o texto inteiro falando de morango e de banana. E aí, a pergunta diz, ah, qual é a fruta que é amarela? E aí, uma das tuas alternativas tem, ah, porque o morango é vermelho. Foi perguntado isso? Não foi perguntado isso. Estaria certo se tu aplicasse isso no texto? Estaria. Mas ela quer uma informação específica. Ela quer uma informação focada só em algo, tá? Não está relacionada com a pergunta feita. Então, a interferência feita de forma, a interferência feita de forma implícita, questões de informação, nesse caso, são geralmente apoiadas por uma parte específica da passagem, como eu falei. É um parágrafo, é uma frase que vai estar ali debatendo, falando a tua resposta. Então, é muito difícil tu ter que ler o texto inteiro. Pode acontecer, Pedro? Pode acontecer. É muito raro? É. Mas pode acontecer de, tipo, fazer uma pergunta que tu tem que fazer uma interferência, uma... É, uma... Fazer a interpretação de todo o texto, tá? Mas eu digo, de 20 testes, dois vão cair isso. Muito menos, na verdade. Pô, 22 era fácil. Um, 10. Ou 0, 5 e 5. Bora? Vamos continuar? Então, as escolhas que dependem de informação de outras partes da passagem são frequentemente incorretas. O que isso quer dizer, galera? Como eu já falei pra vocês, elas estão sempre muito... Elas sempre estão entre uma frase, um parágrafo... Um parágrafo é até muito difícil, porque os parágrafos no SAT normalmente são grandes. Então, como tá... Em uma passagem pequena, uma passagem não, uma sentença pequena, significa que elas estão condensadas ali. Elas estão aglomeradas ali. Então, se a partir do momento que tu tem que... Pra ver uma informação, tu tem que ir no começo do texto e no fim do texto pra conseguir extrair uma informação, isso normalmente vai estar errado, tá? Porque se elas estão em uma ou duas frases, não faz a lógica tu ter que ler todo o texto pra pegar uma informação do começo e uma informação do fim. Deu pra pegar esse erro e o que eu quis dizer? Se sim, me confirma, por favor. Eu vou só mandar uma mensagem sublime aqui. Espero que vocês peguem. Tá? Mandei a mensagem sublime. Agora é com vocês. Deu pra pegar? Se sim, vamos continuar, por favor. Perfeito, Luísa. Muito obrigado por sua resposta. Continuando. Vamos para o nosso próximo erro comum. Esse também é um erro que muito aparece... Muito obrigado, Ellen. É um erro que muito aparece no teu SAT, tá? E a gente sempre traz ele. Vocês estão vendo a tela? Ah, não. Estão vendo só eu e a coisa linda. Muito obrigado, Rafa. Bora. As escolhas erradas, elas podem fazer... Como é que eu posso dizer? Elas podem fazer declarações que soem bem ou que façam sentido, tá? Mas elas não são suportadas pela passagem. Vocês... Pera aí, tá? A passagem que a gente está falando indica a resposta a uma informação implícita que é perguntada diretamente. Mas fornece evidências claras. Qualquer escolha que estejam além dessa evidência irá provavelmente... irá provavelmente estar errada, tá? Eu sei que ficou confuso. Vou explicar para vocês. O que que isso quer dizer? No teu SID a gente tem essa característica de várias questões dentre as sentenças todas, na verdade, vão estar escritas corretamente, tá? Então não vão ter erros gramaticais. E todas vão soar bem. Então todas vão, querendo ou não, fazer um pouquinho de sentido na nossa mente ou muito sentido na mente das pessoas não treinadas. Qual é o nosso objetivo? A gente não quer uma coisa que está escrito bonita. Alguma coisa que está escrita bonita, desculpa. A gente quer uma coisa que faça sentido na passagem. Faça sentido no que é perguntado, tá? Então se a gente está falando... Vou voltar. O texto inteiro sobre banana e morango. E aí ele pergunta para a gente sobre banana. E a gente responde uma informação correta que faz sentido sobre morango. Está errado. Porque não foi isso que perguntou. Eu já vi muitas vezes aparecer das quatro opções que tu tem, três delas, as três erradas, estarem com uma escrita literária perfeita. Muito bem escrita, sabe? Que faz com que a gente reflita. E a nossa última, e a última que seria a certa, está escrita de uma forma que não chama a nossa atenção. Para a gente... O objetivo é pegar essas pessoas que não sabem o conteúdo, não sabem esse erro comum que é um supported cleanse, e só vão pelo que eles entendem como bonito. Isso são pessoas despreparadas. São pessoas que eu falo, têm conhecimento de inglês, mas não têm conhecimento para a prova. É que nem o TOEFL, não adianta ter conhecimento de inglês. Você tem que saber fazer a prova. Você tem que estudar para a prova. O SAT é a mesma coisa. Tá bem? Esse é um supported cleanse, tá? Então, várias vão estar certas, várias vão parecer... Desculpa, não. Desculpa. Falei que várias vão estar certas e errada. Várias vão parecer certas, várias vão fazer com que tu pense. Pô, está bem escrito isso, cara. Vou marcar essa, tá? Nenhuma vai conter o gramatical. E o teu objetivo é marcar a que faz sentido com o texto. E outra coisa que pode muito acontecer, galera, é a gente estar falando características da banana Porra, dei uma puxada para o Nordeste e tudo no nada. Características da banana e a gente listar três características. Chegou nessa pergunta e eles te listam quatro características. Tá certo? Quem é que vai me dizer? Não. Não tá certo. Se ele listou as três características, as únicas opções que tu tem para colocar na tua resposta são as três características. Se botou uma característica a mais, se botou alguma informação a mais, tá errado. Mesmo que faça sentido. Então, por exemplo, a gente está falando sobre a banana. A banana vai estar no texto. É uma fruta no interior branca, curvada e que tem várias sementes. Tá? Tu chegou na pergunta. Uma das alternativas é uma fruta branca por dentro, curvada e que tem várias sementes. Que tem várias sementes e que é amarela. Estaria certo? Não. A gente sabe que a banana é amarela? Sabe. Mas é isso que importa a gente saber ou o que está no texto? Apenas o que está no texto. Tá bem? Então, esses são unsupported clans. São coisas que a passagem não suporta. Suporta. A passagem... Lá vamos para o suporte de novo. São características, fatos, que a passagem não apoia, não sustenta. Ok? Deu para pegar esse? Tentei explicar bem direitinho porque isso pode ser um pouco confuso. Me confirmem aí e a gente continua. Cansado. Nossa, esse bonequinho aqui do Tips and Strategies está muito na droga. Tá louco? Parece que está caro fogo apagar na paulada. Estou esperando a confirmação, galera, para a gente continuar. E aí a gente vai entrar nos Tips and Strategies. São simples e a última coisa que a gente tem são Tips and Strategies. Tá? Então, acho que vocês vão pegar tranquilão. Uma coisa bem simples. E a gente já termina a nossa aula. Tá? Bora lá. A gente tem quatro. A primeira e mais importante é Don't use your imagination. Tá? Não usa a tua imaginação, cara. Tu não está aqui para escrever um livro. Tu está aqui para interpretar o que está escrito. Pedro, interpretar não é usar a tua imaginação? Não. Olha o que que eu falaria para vocês. A tua imaginação é quando tu tem que criar coisas. A interpretação é quando tu lê e faz a lógica do que está acontecendo. Tá? Deu para pegar? Então, imaginação, tu cria fatos, tu cria coisas, tu adiciona informações. O que a gente acabou de comentar. Não adiciona informações. Interpretar é tu ler e entender o que está escrito. Ok? Então, não use a sua imaginação. A sua imaginação. correta... Deixa eu voltar. O que que quer dizer não use a sua imaginação? Em outras palavras, a gente pode dizer que a informação correta tem que ter uma evidência que sustente ela. Então, a partir do momento que tu imaginou uma coisa, tu usou a tua imaginação, criou um fato na tua cabeça e isso não é falado na passagem, a passagem não sustenta essa tese, a passagem não apoia essa tese, é que está errado. Aí tu usou a tua imaginação. Tá? Então, a resposta certa sempre, S-E-M-P-R-E sempre, always, vai estar no teu texto, tá? Eu ia gritar, mas eu tô com... Ah, tô cansado. Então, vamos lá, os dois pontos que a gente tem ali embaixo. Se tu não tem certeza se uma ideia está implícita, então ela provavelmente não tá. Então, se a partir do momento que tu tem que fazer, pô, cara, não sei se isso tá ali, não sei se tá certo, cara, não marca, tá? Pula pra próxima. ponto dois, se tu precisa se esticar pra fazer a escolha funcionar, o que que significa se esticar? Ó, posso ver como essa escolha vai estar certa. O que que significa isso? Tu vai ter que fazer uma lógica muito longa pra isso fazer sentido. A resposta certa vai estar ali. É isso? Ponto. É isso? Tá aqui. É isso? X. É isso? Y. Ponto. Então, precisa fazer, passar cinco minutos pensando como aquilo faria sentido. Tá bem? Então, é isso que o segundo ponto quer dizer. Se tu interpretou e tu tem que fazer muita lógica, muita, 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 tá errado. Aqui, a gente não tá medindo isso. A gente quer saber se tu entendeu o que tá escrito. Então, pensou, faz sentido? É essa. Pensou, o texto apoia? É essa. Isso que quer dizer o tu não usar a tua imaginação. Ok? Essa é a primeira dica. A segunda dica... Nossa, olha esse bonequinho, velho. Calma, eu vou fazer esse tipo de slide. Ai, cara. Me mandem aqui se deu pra pegar essa. A segunda dica é o riprap. Riprap. É muito legal e... Tu vai ver ela muito. Eu acho que a dica que mais não tinha aparecido ainda, né? É a minha preferida e é a que mais vai aparecer no teu SAT. No que a gente vai falar, né? Sobre o SAT, sobre as nossas aulas. Porque ela serve pra quase tudo. Quase, quase tudo mesmo. Então, eu sempre, sempre, sempre vou trazer ela quando tiver relacionado, né? Porque ela é muito legal e eu faço questão de bater nessa tecla várias vezes, tá? Riprap. O que significa o riprap? Reface, if possible, then read around and predict. Tá? Reface, then read around and predict. Traduzindo, reformule, se possível, e em seguida leia em torno e preveja. Peguem aqui. Peguem essa dica que é top. Se tu aprender apenas uma técnica pra, pra, desculpa, se tu quiser aprender só uma técnica pra abordar em todo o teste de leitura, tem que ser essa, tá, galera? Então, Pedro, eu não quero decorar dica nenhuma. Vai decorar essa. Ocupa o teu cérebro com essa, tá? Então a gente repete esse conselho sempre no que a gente vai falar do SAT, tá? Então, por favor, anotem o riprap na testa de vocês, porque é muito importante e salva muita gente que tem esse conhecimento no SAT, tá bem? O que que é o riprap? O que que tu vai fazer? Tu vai reformular a pergunta passo a passo pra fazer o riprap. Reformule as perguntas usando as tuas próprias palavras quando tu pode, ok? Essa é uma ótima maneira de tu obter o controle quando tu tá confuso sobre a questão. ponto 1 foi esse. Ponto 2. Então, volta no texto e leia pra encontrar o que responder a tua resposta. Foto 3. Expressa a resposta por conta própria, por palavras próprias. Ponto 4. Encontre uma correspondência com sua previsão nas escolhas. Galera, o que que isso quer dizer? Presta atenção no teacher aqui. Você vai ficar de interno. O que que isso quer dizer? É, Pedro. Fica de império e derruba tudo. O que que isso quer dizer? Pega a tua pergunta e cria ela com as tuas próprias palavras. Criou? Vai no texto e identifica o que tá no texto. Aí, tu volta e achou a resposta, faz tu a resposta que estaria certa. Depois volta no texto e acha o que isso quer dizer. entenderam? O que que isso quer... Pô, fica bom a câmera daqui, né? Vou tentar achar um suporte que deixe ela aqui. O que que isso quer dizer, galera? Tu vai basicamente mudar as palavras do que o autor disse. Então, tu vai... Tu vai simplesmente mudar o que tá escrito. Como se tu estivesse criando a pergunta, como se tu estivesse criando a resposta. Eu até falei isso na nossa última aula, né, galera? De tu... A nossa última aula foi support evidence. Então, de tu ler o que tá escrito e achar a resposta certa tem que conter isso. Aqui é a mesma coisa. O riprap serve pra isso. Quando tu não entendeu o que o autor quer dizer, o que a pergunta quer dizer, e aí tu vai usar uma linguagem que tu tá acostumado. Então, vou repetir. Leu a pergunta, muda ela pra tuas próprias palavras, tá? Muda ela pra palavras que tu faça mais lógica pra ti. Fez isso, volta no texto pra achar a resposta pra essa pergunta que tu criou. Achou isso no texto? Achou essa resposta no texto? Muda ela, faz uma previsão de como ela apareceria, tá? Então, leu no texto qual seria a alternativa certa. Reformula na tua mente. Faz. Ah, a alternativa certa tem que falar disso, diz disso. Depois volta pro teu texto. E a resposta vai se aproximar. Se tiver certa, ela vai se aproximar. Vai estar escrita com outras palavras? Com certeza, porque não foi tu que criou a prova. Mas vai estar ali. Deu pra pegar o que é o riprap? Eu quero que dessa todo mundo que tá assistindo responda, por favor. Isso que é o riprap, tá? Tornar as coisas em tuas palavras. Se deu pra pegar, por favor, me respondam. Por favor, porque essa é muito, muito importante, tá? Eu quero que todo mundo tenha esse conhecimento. Por favor, ela é muito importante. Eu vou até tirar um print desse slide e mandar pra vocês, porque é muito importante, tá? Vou mandar lá o nosso Discord. um pouquinho, tá? Mandei. Deu? Ah, que bom. Boa, boa, boa. Eu gosto desse tipo de resposta. Quando boto um M a mais. Sim, eu acho muito grosso. Vamos continuar. Vamos lá. Muito obrigado, Francisco. Adoro você. E a última. Search for keywords. A gente já falou dessa com certeza. Essa é muito importante também. Que é tu tá falando de algo, tu tem que ter alguma coisa relacionada com isso. Vamos ler o que tá ali. Se a gente não pode lembrar exatamente o que a passagem diz, tranquilo, tudo bem. A gente ainda pode lembrar onde na passagem um determinado tópico foi discutido. Então, se a pergunta mencionava smartphones, eu dei exatamente o mesmo exemplo na última aula. Então, vai encontrar a parte da passagem que discute smartphones. Se a gente volta pela passagem e procura as palavras, as palavras-chave da pergunta, a gente vai ser capaz de encontrar as evidências que apoiam a nossa resposta. Então, acho que eu vou usar o mesmo exemplo que eu tava falando na última aula, que eu falei o mesmo exemplo. O mesmo exemplo. Eu vou deixar aqui pra quem quiser copiar, eu sei que tem gente que copia. O mesmo exemplo. A gente passa o texto inteiro falando de banana, ok? São quatro parágrafos falando de banana. O primeiro parágrafo é falando sobre a cor interior da fruta. O segundo parágrafo é falando sobre a cor exterior da fruta. O terceiro parágrafo é falando sobre a curvatura da fruta. E o quarto parágrafo é falando sobre as características botânicas da fruta. E aí, na tua pergunta, tu tem uma... Ela tá te perguntando sobre alguma característica botânica específica que tá no texto. E aí, tu não lembra. O que que tu vai fazer, cara? Tu vai ler todo o texto de novo? Tu vai ler os quatro parágrafos? Ou tu vai ir direto pra onde fala sobre as características botânicas? Tu vai direto pra lá. Por quê? Se tu fez a leitura dinâmica que o Pedro ensina, tu vai tirar mini frases, resuminhos do que cada parágrafo quer dizer pra quando necessário tu voltar lá. Isso que é fazer essa leitura dinâmica. Entendeu? Então, tu identificar o que cada... Qual o objetivo de cada parágrafo? Banana virou tradição já. É, porque banana é a melhor fruta pra dar pra... Coisa que é uma fruta muito única. São várias características fáceis de dar. Entendeu, galera? Isso que é procurar por palavras-chave. Porque se tá te perguntando sobre algo que está em um parágrafo, tu vai ali. Mesmo que seja uma informação muito específica. Como eu já falei, seria uma informação muito específica sobre a botânica da banana, significa que é ali que tu tem que voltar. Ok? É isso. Essa é search for keywords. Gente, não é keywords. Pelo amor de Deus, é keywords. Keywords. Tá? Então, essa palavra é key. Não é key. Não escutem eu falando... Eu sempre falo errado, tá? Tem que fazer no tempo. Cara, eu vou fazer. Vou me sentar quando eu tiver tempo. Assim que eu me formar, eu vou fazer um texto da SIT baseado em SIT de banana pra gente ter sempre aqui com a gente. Pode ser o de banana e de banana com morango, que eu sei que sempre que eu tenho que falar outra fruta, eu falo das tuas. Tá? Terminamos a aula de hoje. Thank you for attending. Send feedbacks for a better experience. Draw your links in the description. Então, galera, entre nos links aqui embaixo, tá? Temos três links. Deem like no vídeo, por favor. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Tô muito youtuber. E é isso, galera. Finalizamos a nossa aula. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se tiverem alguma dúvida, mandem no arroba pedro do lesque ou mandem no discord pra quem tem acesso. Pessoal que está assistindo gravado, muito obrigado por assistir mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar à disposição pra responder. Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau. Aulas do ao vivo. Como é que acharam? Gostaram da aula? Acharam que foi boa? Foi uma aula rápida. A gente fez em 39 minutos. Nem chegou a 39 minutos. A gente fez em 30 minutos porque a gente começou 9 minutos atrasado. 10 minutos atrasado. O que acharam? Acharam? Gostaram da aula? Deu pra aproveitar bastante? Foi uma aula bem rápida. Vocês viram que eu falei na última aula que eu ia mudar basicamente. Não ia deixar aquelas aulas longas. Mas com a eficácia que a gente quer. Porque em 30 minutos a gente conseguiu falar tudo. as dicas e os erros comuns eu consegui explicar bem do jeito que eu queria. Eu gostei da aula de hoje. Eu acho que não enrolando fica legal. Deu pra pegar? Só me confirme aí por favor se ficou bom. E se tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou ontem falem comigo, tá? Eu tô aqui pra isso. Não tem problema nenhum. Não precisem ter vergonha. Tô muito professor falando. Não precisem ter vergonha. Mas não precisem mesmo. E se tiverem qualquer outra dúvida gente é só entrar em contato comigo. Eu tô sempre à disposição pra responder. Então estou sempre à disposição. Eu estou sempre que possível à disposição pra responder vocês, tá? Vocês podem ter visto que eu tô meio off ali do Discord. Porque tá bem corrido mesmo. Tá louco, cara. Eu não tenho tempo pra nada, velho. Tô aqui. Vocês podem ver. Eu tô parecendo um morto. Mas eu vou sempre tentar responder vocês, tá? Porque é isso que eu gosto de fazer. Pedro e os seus alvos são muito boas. Eu odiava o English do SAT não entendia nada e parece que você abre Ah, não, cara. Eu tenho que tirar uma foto disso. Pera, pelo amor de Deus. Alguém que tá assistindo aí faz um stories dessa mensagem que o Pedro mandou e me marca porque, pá, que frase linda, cara. Que frase linda. Me dá vontade até de chorar. Tô emotivo hoje. Vocês têm que entender meu mood olhando a... Ali no Discord parece que eu tô vendo no Spotify, né? Entrem ali e vocês vão ver. Eu tô sempre ouvindo One Direction, né? Vocês já devem ter percebido. One Direction e os seus integrantes individuais. Então, o Zen, o Liam, o Niall, o Louis e o Harry. Então, dependendo do ritmo da música é meu mood no dia. Ah, que bom, Carol. Fico muito feliz. Que bom, que bom. Que bom, que bom, Harry. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Rafa. Você consegue ensinar de um jeito bem fácil. É muito bom. Olha que amor. Vou ouvir One Direction e é só por causa tua. Sim, muito bom. Mas fiquei com dúvida do riprap. Fazer o rephrase não seria um pouco perigoso pois pode acabar mudando o sentido da pergunta? Francisco, é, pode ser. Pode ser bem perigoso. Por isso que você tem que praticar bastante o teu riprap. Então, quando tu vai fazer o rephrase, quando tu vai mudar, botar em outras palavras, tu tem que entender quais são os pontos cruciais da pergunta e depois da resposta e botar na tua pergunta e resposta simultaneamente. Tá? Então, é aquela coisa que eu sempre falo. Nunca adicione informação. A gente tinha, né, nos unsupported claims. Então, isso serve pra tudo do teu SAT reading. Então, se na tua pergunta não tem uma informação e quando tu faz o rephrase, tu bota essa informação, significa que tá errado. Então, é muita prática e muita atenção, cara, de não adicionar nada a mais e também não tirar pontos cruciais, pontos importantes, tá? Pode ser perigoso, sim. Por isso que eu sempre indico muita prática, ok? A gente pode fazer uma aula extra. Eu falando de aula extra, não tenho nem tempo pra viver falando de aula extra. Mas a gente vai fazer. Eu tô com várias coisas anotadas. Acho que depois que eu me formar, julho vai ser um mês bem bom. A partir da segunda semana de julho, vou trazer bastante aula pra vocês se preparem. E aí? Tranquilo? Bom? Gostaram? Mais alguma coisa? Se não, ouvimos. Hoje eu tava, hoje eu tava. Eu acho que antes da aula... Não, mento. Antes da aula, hoje eu tava ouvindo um samba, cara. Eu sou apaixonado por samba e por pagode. Eu tava ouvindo. Eu tava numa vibe mais... Cara, se eu boto One Direction pra ouvir uma música mais do One Direction, eu faleço, porque eu tô sem condições mentais de viver. Que horror. por favor. Não tô. Nada mais, galera. Eu tô aqui por vocês. Tenho mais oito minutinhos de dedicação total a vocês. Só me digam o que querem. Se não, por favor, mandem. Ah, não, tô tranquilo. que aí eu saio com... que aí eu saio com... clareza. Nossa. Cara, é Sweet Creature e Little Things. Puta, essas duas me destroem, cara. Mas não é a que mais me destrói. A que mais me destrói é History. Que é a última música que eles fizeram juntos. E aí, eu só fui... Cara, eu sou muito fã do One Direction, sabe? Eu só fui ouvir, tipo, History há duas semanas atrás. Porque eu sabia que eu ia me detonar e ia passar o dia mal. E foi o que aconteceu. Eu passei uma semana mal. Eu só pensava no que aconteceu naquele clipe. Mal, mal, mal. Eu tenho muito... Eu sempre falo pra vocês, né? Que eu tenho muito problema com despedidas. Então, vocês imaginem quando o One Direction se separou, cara. E essa foi a música de como se fosse da separação deles. No fim do clipe, sai cada um andando pra um lado. Pá, cara, me destruiu. Sério. Pode parecer frescura, mas me destruiu mesmo, cara. Eu fiquei com ânsia de vômito quando eu assisti... Eu fiquei com ânsia de vômito quando eu assisti o clipe. Sério, de verdade. Eu tive que ir pro banheiro pensando que ia vomitar. Mal, cara. Mal, mal mesmo. Eu não posso ouvir. No primeiro acorde, cara. Se eu pego o primeiro acorde, eu já tô... Pá, cara. Eu nem tenho que falar. Os outros que não gostam do One Direction tão pensando, não, é frescura. Cara, não é, cara. Mal, mal. Se eu escuto o primeiro acorde, eu passo um dia pensando naquilo e, tipo, eu não posso pensar, sabe? Eu tenho que ocupar minha mente com outra coisa. Ai. Caralho, precisa dar uma porrada. Mentira, eu não sou da agressão. É pesado, é pesado. Tá, galera. Mais alguma coisa? Se não, vamos embora. Vamos embora. Ai. Dia 8, depois... Eu falando, depois da minha formatura vai estar tranquilo. É só a formatura porque tudo continua normal. Foda. Beijo. Posso ir embora? Se senta aí. Eu vou me embora, minha mãe já me chamou. Só o barulho do fone. Essas 14 pessoas apenas olhando para a minha face. Isso, minha lapela. Tchau. Beijão. Até a próxima. Depois me manda mensagem. Tchauzinho, meus lindos. Muito obrigado por hoje. Adoro vocês.